Como nós informamos mais cedo, a balança comercial de 2023 bateu recorde com o melhor resultado da série histórica no Brasil. Para entendermos o que isso significa, vamos conversar agora com Joelson Sampaio, professor de economia da FGV. Professor, obrigado pela presença, por atender ao nosso convite. Uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Professor, o agronegócio foi destaque, os resultados da agropecuária ajudaram a puxar para cima esse índice, com as exportações em volume recorde que fez o nosso agronegócio em 2023. Foi esse o principal fator mesmo para esse resultado positivo da balança comercial? O que mais o senhor destaca? Certamente o agronegócio foi o carro-chefe do lado das exportações e do lado das importações a redução do preço dos resumos agrícolas. Desde a guerra na Ucrânia, a gente teve ali um aumento de preço dos insumos, que encareceu muito esses produtos no Brasil. Com essa redução, Vitor, a gente observou aí uma redução na importação com o aumento da exportação. Como a balança comercial é a diferença, o saldo entre o que o Brasil exporta e o que o Brasil importa, o ano de 2023 foi bastante positivo. Fechamos aí o ano com um saldo acima de R$ 90 bilhões. Um valor histórico, desde o início da série histórica, ou seja, um valor bastante expressivo quando a gente compara o resultado, o saldo da balança comercial de 2023 com os anos anteriores. Professor, e o dólar? Qual o peso que ele tem nessas movimentações, nessa flutuação da balança comercial? A gente vê agora a moeda norte-americana operando abaixo da casa dos R$ 5,00 aqui no Brasil. Como é que isso influencia nos nossos negócios? Excelente pergunta, Vitor. Sempre que o dólar está mais valorizado, ou seja, mais caro, ele favorece a exportação, porque o produto brasileiro fica mais barato no mercado externo. E a gente tem um efeito contrário na importação. O que a gente tem observado é que o dólar, ele vem perdendo ali o valor em relação ao real, ou seja, o real tem se valorizado, mas ainda assim o nosso câmbio é bastante desvalorizado, trazendo uma competitividade via câmbio dos produtos que são exportados. E isso também ajuda a explicar esse resultado do ano de 2023. Porque quando nós falamos de exportação e importação, nós estamos falando de algo que passa pelo câmbio, ou seja, o dólar afeta diretamente. E olhando o resultado de 2023, nós temos ali os países asiáticos e os Estados Unidos foram os grandes compradores do Brasil. E claro que também o Brasil acaba importando mais produtos desses mesmos países. E o dólar, nesse sentido, favoreceu para o ano de 2023. Bom, professor, e para a nossa economia, como é que isso impacta? Porque quando a gente vê um resultado da balança comercial positivo, significa que estamos vendendo mais para o exterior. É um fortalecimento da nossa indústria, é geração de empregos por aqui. E esse resultado positivo da balança comercial tem se refletido dessa forma na nossa economia internamente, professor? O resultado positivo da balança comercial tem impactos em outras variáveis econômicas. Certamente, quando nós exportamos mais, a gente tem aí uma indústria mais aquecida e tem impactos no mercado de trabalho, certamente. Então, quando o Brasil tem um resultado favorável, mais positivo para a balança comercial, isso também tem impactos para o PIB. Se a gente observar a expectativa de crescimento para 2023, no início de 2023, e o PIB que nós provavelmente vamos fechar o ano de 2023, é um PIB bem maior. E, certamente, a balança comercial teve ali uma contribuição para esse resultado. O que nós precisamos agora para frente, Vitor, é continuar com uma política econômica que traga segurança para os investidores, principalmente para o ano de 2024. Tivemos avanços ali em 2023, principalmente com a reforma tributária, mas temos aí um desafio, um desafio relacionado à parte fiscal para o ano de 2024. A gente conseguindo superar isso, a gente tende a continuar ali com uma economia mais pujante e tendo resultados positivos também para a balança comercial. Muito bem. Aí a análise do professor Joelson Sampaio, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor, pela presença. Uma boa noite. Boa noite, Vitor.